Olha só gente, a mudança no tempo e a chegada da chuva trouxe neblina pra presidente Prudente. Coloca pra mim aqui, Fabão, as imagens aí de hoje cedo que foram feitas. Olha só o visual, gente. O que chamou a atenção dos moradores fez com que os motoristas também ficassem em alerta, viu? Esse fenômeno aconteceu devido à grande umidade do ar, que chegou aos 80% logo cedo aí em Prudente. O tempo tava nublado, né? O céu tava acanhado. Aí são imagens de telespectadores que mostraram em uma avenida da cidade como tava difícil enxergar pra quem tava no trânsito. Realmente um visual que a gente não tá tão acostumado assim aqui na região, né? O sol tava encoberto por conta de tudo isso e depois foi aparecendo aos poucos aí em Presidente Prudente.